Estamos em São Januário do Rio Pola em jogo para você ligado na Globo Está em jogo Está rolando e a gente vai acompanhar em todos os seus detalhes O jogo está tenso Não consegue chegar no campo de ataque Criar a chance de gol Porque abusa justamente dessa ligação direta Está saltando o meio de campo Aí dificulta para os atacantes Aí tem que tomar cuidado Bateu para frente, a bola está em jogo Aí a bola dominada com o Gustavo Scarpa Que passe Aí o time recupera a bola num momento interessante Quando você não tem um entrosamento Até mesmo para você marcar o adversário É melhor Para o gol Pingou na frente dele e não tem conversa Ele bate para o gol e guarda E guarda muito Agora quem não resistiu ao corpo, a força foi o zagueiro O zagueiro foi virado Sem empurrar, sem nada Só com o giro do Cooper E tirou o zagueiro Nessa condição ele é excelente Obrigado Claro Efectious Efectious O促 geol Tenta achar o caminho para chegar à área. Foi na bola o toque. O goleiro. Esse goleiro é bom. Ele de vez em quando aparece, ele cresce. Ele vai para os lances com muita coragem. Tem elasticidade. Faz uma boa defesa. O goleiro. Bateu para frente. A bola está em jogo. Aí a bola dominada com o Gustavo Scarpa. Agora uma espetacular defesa do goleiro. Há de ter reflexo. Defesaça. Tenta a arrancada. Viu e abre para ele. Olha a boa arrancada. A bola ainda fica viva. Rossi. Bateu para frente. A bola está em jogo. Tenta achar o caminho para chegar à área. Henrique. Rossi. 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 Vinha ladrão. E ele perdeu a bola. Tenta achar o caminho para chegar à área. Rossi. Aí tenta a jogada. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. Olha o perigo. O torcido chegou a gritar que vinha ladrão atrás. Bruno Henrique. Dudu. Comete a falta. A zaga chegou firme tirando. O jogo está tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar a chance de gol, porque abusa justamente dessa ligação direta. Está saltando o meio de campo. Aí dificulta para os atacantes. O juiz. O juiz marca a falta. Até o juiz está com o olhão arregalado. Ele marca a falta. E recebe essa bola na lateral direita. Quase na ponta direita. Aí a bola dominada com o Gustavo Scarpa. Bruno Henrique. Pode concluir para o gol. Defesa do Valero. Henrique. Henrique. E vem com o perigo. A zaga chegou firme tirando. O Jingo. Torcida chegou a gritar que vinha ladrão atrás. Marcos Rocha. Olha o perigo. Vai bater ou vai cruzar? Tenta a jogada. Agora é cuidado com o contra-ataque. Vai levar para o fundo. Diogo Barbosa. Faz o lançamento para o campo de ataque. Vinha ladrão. E ele perdeu a bola. A gente vê que ele joga com três zagueiros. E dois laterais que também são zagueiros. E não abre mão nenhum medo dessa postura tática. Isso facilita logicamente o meio de campo tocando bola. E fica logicamente tendo menos desgaste físico. Olha o perigo. Boa bola na entrada da área. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Olha aqui. Pro gol! Bola para o fundo do gol. Boa bola na entrada da área. 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 E o árbitro apita a fim de jogo.